Música Papa Francisco realiza Missa Agradecimentos para a Cardeal Fonsira. Amo Papa Francisco, celebra Missa Agradecimentos para a Cardeal Nain Ruanulo, inclui Cardeal Fonsiro Timor-Leste, Virgílio do Carmo da Silva Sdb e a Igreja Basílica São Pedro Vaticano Roma, Loron Tolunolo Fulano Agosto Né. Missa Agradecimentos para a Cardeal Fonsira, participa com o Sistema Ordinário Público, e a Loron Tolunolo Ressinito Fulano Agosto Libá, no Missa Agradecimentos para a Cidade de Ressin, inclui Sra. Timor-Lan Sira, Ramutu Coenviado Especial e Extraordinário Presidente da República, Caralha Xanana Guzmão, Rony Equipa. Bakardial Fonsira, neveo rola parte, hona, e a Colésio Cardinalísio, Papa Francisco Russo, e a Igreja Saia Atraiante. Papa Moçosso Bakardial Sira, continuo a Serviço Macaz, onde saem no dar ilas na Jesus, Santo Sirahoto, a Dom Igreja, no Sarane Nudar, na Cristo, e a Macsoin, onde Louridame, Baimoro tú e Amores. Além de Né, e a Loron Tolunolo Ressinito Fulano Agosto Né, enviado Especial e a Sefe Estado, Caralha Xanana Guzmão, o cardeal Virgílio do Carmo da Silva, embaixadora Timor-Leste para Vaticano, na comunidade Timor-Ancida e a Vaticano-Moss, celebra-me esse agradecimento para o cardeal FON. Equipa Cobertura GEMEN